Agora, como foi a posse ontem do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral? Na posse do novo presidente do TRE, a presença de dois governadores, Rafael Fonteles do Piauí e Carlos Brandão do Maranhão. Vim aqui para prestigiar, porque conheço toda a sua história, toda a sua trajetória, e não tenho dúvida que vai ser um grande presidente do Tribunal Regional Eleitoral, um momento de muitas decisões importantes. Cumprimento aqui o presidente Erivan, agora o novo presidente Sebastião, o vice também, Ricardo Gentil, novo, o ex-vice-presidente agora, José James, todos cumprindo seu papel, todos os juízes, servidores, para garantir a democracia, o TRE, o TSE, é quem garante a democracia tão importante para o povo do Piauí e do Brasil, então meus cumprimentos, estamos aqui para prestigiar. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também participou da posse. É a democracia que sai fortalecida aqui com a posse, com um quadro de juízes preparados, competentes e eleições livres, também significa um grande passo para o desenvolvimento ainda maior do Piauí. A solenidade reuniu representantes dos três poderes. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins volta à presidência do TRE para um mandato de dois anos. Vai coordenar as eleições de 2024 e 2026. Sebastião Ribeiro Martins tem 66 anos de idade e é natural de Cristino Castro. Ele assumiu o cargo de desembargador por merecimento em 2008. Ele já foi presidente interino do Tribunal Regional Eleitoral, já foi corregedor eleitoral, corregedor-geral de justiça e presidente do Tribunal de Justiça do Piauí entre 2019 e 2020. De volta ao TRE, o desembargador tem pela frente novos desafios, como o combate às fake news e às deep fakes. Todos nós temos direito a boa informação, o que não pode é você utilizar a rede social para fazer uma difamação quando pode ser um candidato, um cidadão. Porque todos nós temos direito a informação, é um direito fundamental que está previsto na Constituição. Agora usar a rede social para difamar alguém, isso será punido, será fiscalizado pela justiça eleitoral. Na vice-presidência, assume o desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, de 67 anos. Eu estou assumindo aqui essa missão com os mesmos atributos e qualidades com que eu exerço minha magistratura há quase quatro décadas, com muita prudência e muita coragem. Eu nada temerei. Eu vou em frente e tenho certeza que com a ajuda aqui dos integrantes desta corte, já veremos de levar a nossa missão aqui a bom termo. O senador Marcelo Castro falou de uma importante mudança no Código Eleitoral, com punições rigorosas para as deep fakes. Nós estamos colocando no Código Eleitoral que toda vez que um produto for fruto de inteligência artificial, que isso fique explícito para a pessoa que está assistindo, que aquilo não é real, aquilo é produzido por inteligência artificial. A gente viu aí, portanto, a posse ontem com a presença dos governadores Carlos Brandão e Rafael Fonteles e essa missão que agora tem o desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Obrigado. 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 Obrigado.